Ponta de peito bem macia e suculenta no espeto, bora! Pra ter um bom resultado no final, sempre é bom ter uma carne de qualidade e olha que linda essa peça. Espeta bem no centro pra peça não ficar bamba e a gente vai passar sal de parrilha e pimenta do reino moída na hora. Pra ajudar hoje no processo a gente vai usar o papel celofane e a gente vai dar seis voltas na peça e amarrar ela bem amarrada. Eu uso o enforca-gato que vem na embalagem e ainda reforço com barbante. Direto no fogo médio a gente vai pra churrasqueira e a gente vai aguardar agora por pelo menos duas horas. Quanto mais tempo ficar, mais mole fica, mas eu quero ainda um pouco mais firme pra tostar lá na brasa. Pegou esse bronze maravilhoso, agora é só ir casqueirando. Ponta de peito é o ouro bovino e agora você vai fazer aí.